Fatoriza x² menos 49y². E o que é interessante aqui é que x² é claramente um quadrado perfeito, e é o quadrado de x, e 49y² também é um quadrado perfeito, é o quadrado de 7y. Então, parece que poderemos ter aqui uma forma especial. E para lembrar, vamos pensar sobre o que é que acontece se fizermos a mais b vezes a menos b. a mais b vezes a menos b. Vamos resolver, no caso geral, com as e bs para depois podermos ver aqui um padrão. Então, isto aqui seria a vezes a, que é a², mais a vezes menos b, que seria menos ab. Depois, temos b vezes a, ou novamente a vezes b, que é mais ab. E depois, temos b vezes menos b, que seria menos b². Estes dois termos, aqui ao meio, cancelam-se. Menos ab mais ab cancelam-se. Se ficamos apenas com a² menos b². E é exatamente o padrão que temos aqui. Temos um a² menos um b². Neste caso, a é igual a x e b é igual a 7y. Temos x² menos 7y². Então, podemos olhar para isto como uma diferença de quadrados. Isto aqui é uma diferença de quadrados. E podemos fatorizar isto como x mais 7y vezes x menos 7y. E, mais uma vez, estamos apenas a usar o padrão que fizemos aqui. Se fizermos a mais b vezes a menos b, obtemos a diferença de quadrados. Isto é uma diferença de quadrados. E isto também é uma diferença de quadrados. Então, quando efetuamos a fatorização, temos de obter um resultado que se pareça com a mais b vezes a menos b ou x mais 7y vezes x menos 7y.